Não tem como negar, a internet é o melhor lugar para você desenvolver um negócio hoje em dia e no marketing multinível não é diferente. Se você é um líder no marketing multinível, já tem uma equipe ou se você quer ser um líder, quer ter pessoas na sua rede quer ver essa rede crescendo todos os dias a internet é o melhor lugar para você e para a sua equipe trabalharem. E não existe maneira melhor de você construir uma lista de contatos para você prospectar o seu negócio do que com uma página de captura. Você tendo a sua página, você consegue fazer uma divulgação muito mais profissional e atrair pessoas com muito mais facilidade para o seu negócio. Porém, não é todo mundo na sua equipe que talvez consiga ter a sua própria página de captura ou até mesmo saiba o que é uma página de captura. E isso pode acabar atrasando o desenvolvimento do seu negócio no marketing multinível. E hoje eu estou aqui para te mostrar uma maneira de você contornar esse problema e conseguir fornecer páginas para todo mundo da sua equipe. de forma simples e automática, ou seja, você vai configurar com apenas alguns cliques e o nosso sistema faz todo o resto para você, distribuindo as páginas prontas que você quiser para todo mundo que você colocou na sua equipe. Se você perdeu o último vídeo onde eu falo sobre o gerenciador de equipes assiste ele, ele vai estar aqui em cima no cardzinho ou então em algum lugar aqui em volta desse vídeo, na descrição. O link vai estar aí para você clicar e assistir o primeiro vídeo onde eu falo sobre o gerenciador de equipes. Hoje eu vou te mostrar um recurso que se chama Páginas Espelhadas. Com ele você vai poder criar a sua própria página, seja o tema da sua empresa. Lá na biblioteca do Recrutador MN tem mais de 400 temas prontos. Mandei uns prontos de páginas para as maiores empresas do mercado. Você escolhe o tema que você quer da sua empresa e coloca ele no ar na sua conta. Ou você pode criar o seu próprio tema do zero, ou você pode pegar um tema pronto e modificar ele. Aí é com você. Mas você tendo uma página na sua conta, você pode fazer o espelhamento dela de forma fácil nas configurações do site. Todo mundo que está na sua equipe recebe essa página em até 10 minutos após você colocar ela na sua equipe. Essa é uma forma incrível, porque assim você pode dar uma página pronta para as pessoas que trabalham com você. Imagina só o diferencial que você vai ter dos outros líderes do mercado. Quando você fala que a pessoa que vai trabalhar com você, que ela vai receber uma página dela. Essas páginas espelhadas, elas vêm com os dados da pessoa no rodapé. A pessoa pode personalizar o endereço dessa página. Ela pode personalizar os dados dela, colocar o próprio link de patrocinador. Todo mundo que se cadastrar na página dessa pessoa entra para a lista dela. E ela pode acompanhar essa lista na própria conta de equipe que ela recebe quando ela se cadastra. Para fazer parte da sua equipe lá no Recrutador MN. Ou seja, você forneceu tudo o que essa pessoa precisa para ela começar a desenvolver o negócio dela pela internet. Uma página pronta, um lugar para ela gerenciar os contatos. E ela pode até mesmo personalizar o endereço dessa página. É tudo o que ela precisa para começar a recrutar pela internet. E você vai estar fornecendo isso para ela de forma fácil. Dentro das suas equipes, com apenas alguns cliques, a configuração está pronta. E você já pode começar a fornecer isso para as pessoas. E esse é um recurso que está disponível no plano Top Leader do Recrutador MN. Agora, você tem a oportunidade única de garantir uma conta do plano Top Leader de forma vitalícia. O que é isso? É uma conta que não expira. É uma conta que não tem renovação. Normalmente, os planos do Recrutador MN você paga uma vez e usa por 12 meses. E no ano que vem você precisa renovar a sua conta e pagar novamente. A conta vitalícia não tem nada disso. Você vai pagar agora e vai ter essa conta para sempre. Você vai ter acesso ao gerenciador de equipes, que eu mostrei no vídeo anterior. As páginas espelhadas para você gerar páginas para todo mundo da sua equipe. Ou então, para quem você quiser, seja para clientes. Se você quiser vender páginas prontas, você pode também. Não tem importância. E você vai ter acesso a esses recursos para sempre lá no Recrutador MN. Essa oportunidade vai ficar disponível por tempo limitado. Então, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você clicar e se tornar um top leader de forma vitalícia. Ainda hoje, garantir seu acesso ilimitado ao Recrutador MN para sempre. Então, é assim que funcionam as páginas espelhadas. E é assim que você vai poder fornecer páginas prontas para todo mundo que faz parte das suas equipes. Na descrição desse vídeo vai ter um link para você clicar e se tornar um top leader hoje lá no Recrutador MN. Eu espero ver você lá dentro da plataforma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.